Hoje é domingo, missa e praia, céu de anil Tem sangue no jornal, bandeiras na avenida Z Lá por detrás da triste linda zona sul Vai tudo muito bem, formigas que trafegam sem porquê E das janelas desses quartos de pensão Eu, como um vetor, tranquilo tento uma transmutação Oh, seu moço, no disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Andei rezando para Tóteis e Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador, amei Já fui macaco em domingos glaciais Atlantas colossais Que eu não soube como utilizar E nas mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode notar Estão muito ocupados pra pensar Oh, seu moço, no disco voador Me leve com você pra onde você for Oh, seu moço Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Oh, seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí Enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí E 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 aí